Desta vez, uma boa notícia. A maioria das lojas está obedecendo a lei. Nas vitrines, cada produto tem preço visível, o que facilita a vida do consumidor. Gosto de dar uma olhada aqui de vez em quando. Se o preço estiver ali, é mais fácil? É, sim, muito bem, mais fácil. Seria mais fácil, né? Mas algumas lojas ainda insistem em desrespeitar as regras. Esta vitrine, por exemplo, está lotada de produtos sem preço. O local foi advertido e tem até 15 dias para se adequar às normas. Eu não tinha conhecimento do decreto, sabe? Mas assim, a gente sempre põe os preços na vitrine, tanto que tem algumas mercadorias já com preço, faltam poucas mercadorias. Mas a partir de agora eu já vou, aliás, eu já estava até providenciando as etiquetas com os preços. Segundo o PROCON, só é permitido vitrine sem preço aquelas que tenham variedade de produtos pequenos, como esta, por exemplo, que está cheia de bijuterias. A lei exige que o preço esteja bem visível e ao alcance do consumidor. Quem desobedecer as regras vai ser punido. Não colocando, primeiramente o PROCON faz uma advertência, segunda faz uma infração e gera uma multa. Então os estabelecimentos, mais de que 100 estabelecimentos, nós já fizemos esse trabalho, estamos retornando e a alegria nossa está sendo adequado ao decreto. Pesquisas revelam que mais de 80% dos consumidores preferem as lojas que apresentam os preços dos produtos. Geralmente esse consumidor não gosta de perder tempo e nem da ajuda de um vendedor. E ele acaba voltando. E ele acaba voltando.